O Complexo Data Center Capital Digital fica no Parque Tecnológico de Brasília e foi inaugurado em março de 2013. Hoje já é considerado o segundo maior do país, com 70% da capacidade instalada, além de ter o maior padrão internacional de qualidade, com classificação Tier 4, a máxima concedida pelo Uptime Institute para a segurança de data centers. Entre 2011 e 2014, a caixa mais que dobrou sua capacidade de processamento e armazenamento de dados. Para o cliente, o investimento se traduz em disponibilidade, disponibilidade e estabilidade perfumada. Quando o assunto é sustentabilidade, o Data Center Capital Digital traduz o conceito de construção limpa. O complexo foi projetado para maximizar o uso de energia e racionalizar a demanda por refrigeração. O nível de permeabilização do solo é de 65%, 30% superior às exigências legais. Os geradores de energia antipoluentes possuem silenciador de ruídos e são abastecidos com biodiesel. A cobertura foi projetada para reduzir a carga térmica, reduzindo o consumo de energia. A fachada tem revestimento com um luminado estrutural proveniente de um manejo florestal. Então, ele conta com equipamentos de geração de energia que proporcionam uma alta capacidade de manter o serviço funcionando, independente de um eventual incidente na própria infraestrutura ou na infraestrutura externa, como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica da operadora. Com equipamentos de última geração, a estrutura do data center conta com a criação própria de energia elétrica de contingência, com autonomia de 48 horas sem reabastecimento, e possui também geradores com potencial para suprir uma cidade de até 400 mil habitantes. Na sala de comando é possível acompanhar todas as operações realizadas pelos clientes da caixa. Ao todo, são 125 responsáveis pelo controle de ações do data center, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Toda essa estrutura é para garantir mais agilidade, segurança e qualidade no atendimento ao cliente. Ao todo, o parque tecnológico tem 25 mil metros quadrados de área construída e 5.200 metros quadrados de piso elevado. E é a primeira parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa do governo federal, entre a Caixa e o Banco do Brasil, garantindo espaço para crescimento e suporte para os negócios pelos próximos 15 anos. E as novidades não param por aí. Um segundo data center com o mesmo nível de qualidade e performance será entregue no mês de dezembro próximo. E os projetos estruturantes todos que envolvem a assunção, a ocupação desse data center e o conjunto de projetos de negócio em tecnologia e de negócio em negócio mesmo que a gente está fazendo, alçam ou colocam a tecnologia da Caixa em condição de sustentar o crescimento da empresa. Beleza!